Música Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espina Me ajude a passar Se ficaram águas em mim Vai enfiar tudo Que aqueles que eu fiz Por mim Pessoal Se eu covar meu corpo Cuidado Por mim Eu te abraço Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Música Música Música